E aí pessoal, o canal Pressione Play Games do YouTube, canal Live Top do Mixer, trazendo para vocês mais um jogo da série, adeus Game Pass, Dirt Rally, que vai nos deixar, vai sair no Game Pass agora dia 31. E aí 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 E é isso aí, esse é o trailer, vamos lá, vamos testar essa belezinha aqui. Eu joguei um jogo de Rally no 360, mas não me deu muito bem com o jogo não, talvez a gente consegue fazer, não fazer muito feio aqui né, e aí vai estar trazendo o vídeo para vocês, beleza? Boa barra de brilho, não, não, vamos mexer no brilho não, deixa assim, continuar, tá ótimo. Bom, nome, jogador, bom, não vamos alterar nada isso aqui, quem quiser depois alterar né, que for jogar, ó, entra aí, altera, sobrenome, e não importa, aham, hum, idade, quantos anos será que eu tenho? Ai, vamos lá, bom, eu vou deixar no câmbio automático para facilitar aqui só a criação do vídeo, porém, em jogos de corrida, quem está acostumado a jogar jogos de corrida sabe que no câmbio automático você tem vantagem de aceleração né, no câmbio manual você tem vantagem de aceleração, ignorar a embreagem, ignorar a embreagem, recurso manual dos controles do câmbio automático, soltar a embreagem mantendo o giro do motor brevemente durante uma curva é fazer partida da embreagem, isso pode gerar sobre esterçamento útil em ganchos e outras curvas fechadas também pode ser usado para acumular ou manter pressão, então a gente não vai ignorar, beleza? Vamos deixar assim, não vamos mexer em nada, porque a gente vai acabar mexendo onde não deve, bem-vindo ao Dirty Rally. Bom, vamos iniciar a carreira aqui para ver como é que é, a carreira é, esses jogos assim você começa geralmente como um pilotinho comum né e tal, e aí você vai evoluindo, vai conseguir entrar em torneios melhores e etc. tá vendo ó, tá até aqui ó, eu preciso chegar ao profissional para poder jogar aqui o FIA World Helicross Championship patrocinado pela Monster Energy. Vamos no primeiro né, sem muito segredo. nenhum carro, liberado, carreira, bom, começo do começo né, vamos começar aqui, anos 60, eu tenho 50 mil, então eu posso comprar qualquer um dos carros, vamos ver aqui, esse é o mais pesadão, esse aqui tem 5 marchas, ele é o mais potente, não é, mas é o mais leve, ó, é o mais leve e o mais potente, porém, o que que isso vai fazer? motor traseiro, rapaz, vai fazer com que a gente que não tem muito controle do carro, vai fazer o carro voar cara, o carro vai ser muito loucão, vamos pegar esse pesadão aqui que eu acho que vai, beleza, agora a gente tem que ter dinheiro para comprar os outros, uma conquistinha aí, conquista desbloqueada, 6G, comprou um carro, eita, pega! É, tá carregando? Vamos lá, ano 60, campeonato aberto, estágio 1, já parece, estou em primeiro ali, ó, tem mais um BR aqui, ó, bom, Iniciar estágio, vamos iniciar, sem mais enrolação, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui, e vamos ajustar a câmera, né, ó, é dublado, hein? Um, vai! Esquerda 5, continua por 100, sobre lomba, direita 6, lomba, depressão. Cautele a reduzir, sobre direita 5, engancha a direita. Sobre esquerda 5, 60, mantém a direita no alto. Rapaz, passeio foi errado da curva, hein? Esquerda 6, depressão. Cautele a direita 6, 80. Esquerda fechada 60. Deve que descobrir qual que é o almoço no freio! Esquerda 6. Rapaz, e agora? Reposicionar. Sobre direita 4, lomba, 60. Direita 3, não cortar. Sobre esquerda 4. Obrigada essa câmera, hein. Sobre direita 3, fecha para 2, 60. Esquerda 4, sobre esquerda 4, para fechada, direita. Eu já apanhei jogo de corrida, mas esse aqui eu vou te falar, hein? O carro vai chegar só com cascalha, né? Sobre gancho à esquerda. Esquerda 6, média. Pelo meio, a mãozalto, na saída esquerda 4. Direita 3, longa, pelo meio. Sobre esquerda 2, longa, pela depressão alta. Sobre direita 5. Sobre direita 2, no fim, virá esquerda 2. Sobre 90 graus, a direita pela água. Esquerda 5, fecha. Sobre direita 6. Sobre esquerda 6. Sobre direita 6, 60. Direita 1. E virá esquerda 1 após saída. E esquerda 4. Direita 6, 60. Sobre direita 4, 60. Sobre direita 6, 60. Sobre direita 6, salto 100. Direita 6, sobre salto, fecha direita 5. Esquerda 6. Sobre direita 4, sobre alto, breve, fecha. E caudela direita 1, descida. Direita 4, 60. Eita! Não é o mundo aberto não, fecha. Cautela, bandeira direita, no alto. Para abrir caixa esquerda. Sobre direita 6. Não é o mundo aberto não, roda na pista. Eita, pega, vou parar para você aí. Ó. Sobre esquerda 2. E virá esquerda 2. Ah. Sobre direita 1, no alto. Sobre esquerda 5. Sobre esquerda 6, pela depressão 80. Solteu o analógico. Direita 1, fecha a poste por fora. Se solta o analógico, o carro vai para fora na hora. Complicado. Eu estou apoiando para controlar, hein. Sobre direita 4. Sobre esquerda 4. Cautela esquerda 6, virá imediatamente 90 graus, esquerda não cortar. Sobre esquerda 4 longa. Cara, eu não estou acertando. Qual que é a porcaria do botão do emprego? O carro não para, não. O carro não para, não. Sobre direita 6. Eu vou sentar aceleramento, não vou controlar mais. E direita 3, sobre alto, com salto. 80, esquerda 6, pela depressão 80. Cautela direita 5, sobre grande salto. Já travou. É, léré. Capotou o seu carro? Quase 4 horas. Eu ganhei uma conquista de ter capotado o carro, velho. E voltado a andar. Eu ainda fiz em 8 e 12. Teve um cara que fez em 8 e 5. Eu vou reiniciar. Só para tentar fazer melhorzinho, beleza? 5, 4, 3, 2, 1, vai. Esquerda 5, continua por cima sobre lomba. Direita 6, lomba, depressão. Cautela reduzir sobre direita 5, engancha a direita. Sobre esquerda 5, 60, a antena direita no alto. Esquerda 6, depressão. Cautela direita 6, 80. Esquerda fechada 60. Ah, que saco, cara. Esquerda 100. Sobre direita 4, longa 60. Direita 3, não cortar. Sobre esquerda 4. Sobre direita 3, fecha para 2, 60. Esquerda 4, para fechada 4, para fechada direita. Esquerda 4, sobre esquerda 4, para fechada à direita. Sobre gancho à esquerda. Sobre direita 3, longa 60, pela depressão alta. Esquerda 6, média. Sobre direita 5, sobre direita 5, sobre direita 2, no fim, virar esquerda 2. Sobre 90 graus da direita pela água. Esquerda 5, esquerda 5, fecha. Sobre direita 6. Sobre esquerda 6. Sobre direita 6, 60. Direita 1. E virar esquerda 1, após saída. E esquerda 4. Sobre direita 6, 60. Sobre direita 6, salto 100. Direita 6, sobre salto, fecha direita 5. Esquerda 6. Sobre direita 4, sobre alto, breve fecha. E cautela direita 1, descida. Direita 4, 60. Cautela manter a direita no alto. Para abrir gancho à esquerda. Sobre direita 6. Sobre esquerda 2. E virar esquerda 2. Sobre direita 1, alto. Sobre esquerda 5. Sobre esquerda 6, pela depressão 80. Direita 1, fecha poste por fora. Pelo alto. Sobre direita 4. Sobre esquerda 4. Cautela esquerda 6, virar imediatamente 90 graus. Esquerda não cortar. Sobre esquerda 4, longa. Sobre direita 6. Sobre direita 3, sobre alto, com salto. 80, esquerda 6, pela depressão 80. Cautela direita 5, sobre grande, salto. E esquerda 5, longa até a chegada. É, parecia que eu ia fazer melhor. Mas não foi melhor não. Bom, enfim. Esse é o Dort Rally. Não me adaptei. Preciso praticar mais, hein? Tá louco. Disponível na Game Pass até dia 31 de julho. Quem gosta de jogo de Rally, que consegue jogar jogo de Rally. Eu não consigo. Tá aí disponível, beleza? 29 reais por mês da Game Pass. Vai até dia 31. É isso aí. Fica aí. Meu pedido. Se inscreva no canal. Curta, comenta e compartilhe. Eu vou estar trazendo todo mês o conteúdo dos jogos que vão sair, beleza? Um abraço. Fui. 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 Tchau, tchau.